A história começa com Lúcia e Pedro planejando passaram as férias no sítio de sua avó, Dona Benta, lugar onde moravam poucas pessoas. O sítio era um lugar muito calmo e sem muitos atrativos para dois jovens de 17 anos. Lúcia, o que nós vamos fazer nessas férias? Não sei, tá pensando, nós vamos lá pra casa da avó Benta, o que faz? Boa ideia é sair um pouco dessa cidade. É, cadastro andou muito movimentado ultimamente. No começo eles encontraram a paz que tanto desejavam, mas com o passar dos dias começaram a se dar de conta que não era aquilo que queriam para o resto de suas férias e que estavam sentindo falta da badalação de antes. Então resolveram partir para a cidade mais próxima em busca de novas aventuras. O que tu acha da gente fazer alguma coisa na cidade? Esse sítio tá me deixando louca, não tem nada pra fazer aqui. Vamos sim, Lúcia, esse sítio tá aí muito entediante, não tem nada pra fazer aqui. Sei lá, uma rave, uma festa, uma faixa. Vamos sim, eu conheço alguns amigos da cidade. Então fechou então. Chegando lá, Pedro encontra seu amigo de infância, que era conhecido como Furacão, que sem o conhecimento de Pedro tinha se tornado o maior traficante de drogas da região. Vendo em Lúcia e Pedro uma oportunidade de lucrar, Furacão decide usá-los. Para não os assustar, deixa que curta uma maravilhosa noite na cidade. No meio da festa, Furacão oferece o cigarro de maconha para Pedro. Lúcia, que assistia tudo e não entendia nada, mas decide prontamente entrar na brincadeira e aceita a oferta. Lúcia, que assistia tudo e não entendia nada, não tem nada pra fazer aqui. No fim da festa, todos estavam chapados e bêbados, sem noção e totalmente incapazes de voltar para casa. Todos menos Furacão, que tinha lucrado muito naquela noite com seus dois amigos de infância. Então resolve levar-os para casa. Vamos pra Bahia, meu. Vamos, vamos. Furacão os deixa em casa, depois de uma noite de curtição. Lúcia, sob efeito das drogas, sai correndo e Pedro a segue. Dona Benta vê tudo e desconfia. Lúcia, me espera. Hum, que estranho. É mesmo. Quando acordam, acordam famintos e essa realidade se repete por algumas semanas. Até que Mustácia começa a notar um comportamento diferente de Lúcia e numa dessas resolve investigar. Ela se depara com uma cena que não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Lúcia falava com sua boneca, Emília. Me fala alguma coisa, Emília, pra me ajudar, me dá uma resposta. Tu tem que largar esse vício pro teu bem. Peça ajuda para alguém. Tá bom, eu vou tentar fazer isso. Preocupada, Dona Benta, que também havia notado um comportamento estranho de Lúcia, resolve chamar o psicólogo da família, o doutor Visconde Edmundo. Doutor Visconde? Quando é que o senhor pode vir aqui? Tá bom, obrigada. O mais breve possível, o doutor foi visitar Lúcia para ver o estado ao qual ela se encontrava. O que que tá acontecendo? Eu fiz algumas coisas erradas que não era pra mim ter feito. O que que tu fez isso? Porque eu fui muito influenciada. Influenciada por quem? Pelos meus amigos. Ah, então eu sei o que eu vou fazer. Doutor Visconde percebe logo o que estava acontecendo. E decide alertar Dona Benta o mais rápido possível, para que assim pudesse tomar as medidas necessárias para ajudar a menina. O doutor aconselha a Dona Benta a internar Lúcia numa clínica de reabilitação, que fica num sítio, pois lá ela já estava muito acostumada. Lá ela conhece Valmir, mais conhecido como Xuca, um ex-drago e queen viciado em cocaína. Logo, Lúcia percebe que ele era uma pessoa legal, mas escondia um segredo. Qual é teu nome? Eu também tô aqui faz um tempo, fiz umas coisas na minha vida. Meu nome é Valmir, mais conhecido como Xuca. Ah, é prazer Valmir. Eis que um dia, Lúcia percebe que Xuca estava fugindo de perto das pessoas. É então que ela resolve segui-la, para desvendar o segredo. Lúcia então descobre que Xuca, mesmo em reabilitação, usava drogas. Xuca oferece para Lúcia, mas ela estava determinada com seu tratamento e resolve não aceitar. Afinal, já estava quase terminando seu processo. Mas promete que não ia contar a ninguém sobre seu segredo. Meses depois, é dada a notícia que o tratamento de Lúcia finalmente chegou ao fim. Totalmente recuperada, ela vai ao encontro da família, que a recebe de braços abertos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.